Tá falando com quem? Tô com minha amiga É mais fácil, mano, vamo! É mais fácil Mais fácil... Mais fácil, Pedro, relaxa Relaxa, mano, é mais fácil Por que tem um monte de ghast no fundo? É mais fácil Vou quebrar o teclado, velho, tomando o rabo Luiz, vai aqui Não, velho, é isso aqui Renato, tu quer quebrar minha tecla, né? Filho da mãe Renato, tu vai fazer eu quebrar o teclado, filho da mãe É mais fácil, mano! Tá mais fácil, né? Vou parar, senão eu vou quebrar o teclado Até tu clicar nessa merda Luiz já tá... vai me matar, velho Não, não, eu não consigo mais ler as partituras, velho As cheats, eu não sei mais o que eu falo Renato, por que tem um monte de ghast lá no fundo? Acho que os seus amigos tá carregando Agora dá, Pedro Eu vou morrer, Renato Já vou, mãe Pô, mano, no começo eu tava conseguindo Mano, no começo eu tava conseguindo ler tudo direitinho Agora tá parecendo um darkship Essa desgraça Ah, agora não dá Caraca, velho Caraca, velho Pó, cê Ah Glória, Renato É mais fácil, mano Tu quer que eu quebre o teclado? Não, não Acredita que eu fui bem mesmo só spamando Eu vou te montar uma música difícil aqui pra você ver E aí